É isso pessoal, oficialmente os trabalhos no background aí, começam agora. Manutenção bem puxada, vamos trabalhar aí com muito envasamento de óleo de motor aí. Então, antes de qualquer coisa, um tratinho tudo aí em geral, ver se a gente deixa um pouquinho melhor de trabalhar. Desistimos de mandar para os outros lavar, né gente? Não adianta, volta mal feito. O foco disse que era mamão com açúcar perto disso aqui, foi praticamente lavar tudo de novo, né? Então, dá aquele tratinho, tomando os devidos cuidados aí, né? E assim cometa aí as funções do Vestrão, então. E aí galera, bora para mais um vídeo, começar mais uma saga aí. Focus Duratec está ali já, só esperando o dono vir buscar, pronto, foi para casa fazer feliz, o carro ficou bem legal. Pense num carro que é um veneno para andar, né? Esses Focus dessa geração com motor Duratec e câmbio manual, é um gato ligeiro. E aí agora, finalmente, vamos começar o Vectra CD bege nevada aí. O carro precisa de bastante coisa, né? Monsuina que fez o motor, fez umas coisas meio sem cabimento. Vamos começar a manutenção desse cara. Deixa o like aí para nós, se inscreve no canal. Se gostou do vídeo, compartilha aí com os amigos, alguém biruta que goste de vídeo de mecânico. Ajuda bastante aí, beleza galera? Ah, lembrar de ativar também as notificações no sininho ali. Senão o YouTube acaba não avisando, notificando vocês aí quando a gente, quando eu digo a gente, no caso o Diego, né? Posta vídeo novo no canal. Mas beleza, vamos lá então. Eu vou erguer a frente desse cara, a gente ainda está com o elevador ali ocupado pelo ômega. Erguer a frente dele, tirar as rodas, o Diego vai desmontar aqui o para-choque, o faróis grade. Nós vamos baixar o agregado desse carro. E aí eu mostro para vocês na sequência aí, como é que vai seguir a manutenção. Então a gente precisa ver a lista, porque o carro já está aí desde o gesto da tal, eu já nem lembro tudo o que precisa ser feito. Beleza? Nós falamos em breve. Vai registrar para vocês aí, depois da lavada de motor de homicério, como é que ficou. Diz o Diego que não precisamos nem fazer a manutenção no carro, do jeito que está bonitão agora e limpa o motor aqui, o cofre, é só entregar. Então aí, ó. O que que eu registro? Esse lavador de motor aqui da volta tem que melhorar muito para ficar bom. Tá aí, pessoal. Desmontando a frente do vectrão. Surpresas aqui, né? Conforme esperado, era certo que a gente ia encontrar um monte de coisa aqui. Então já começa faróis aí. As orelhas, as que não estão remendadas, já estão quebradas. Então, vai ter que dar uma revisada geral nesses faróis. Vou sugerir para o cliente já, se ele quiser aproveitar e dar um verniz nessas lentes aí, deixar mais bonito os faróis, né? Já que está tudo fora. É uma oportunidade rara. Parabarros aí, um deles está bem comido, mas dentro do possível estão inteiros. Tirando que o cara que fez a pintura aí desse carro, em algum momento da vida, pintou os parabarros junto. Mas faz parte. O para-choque está mais ou menos, um dos carrinhos laterais aqui, o do lado direito, está se descolando do para-choque. Então, aqui também vamos ter que tentar um reparo, né? O de acabamento é isso aqui. Aqui, bastante sujeira, mas o trato que já deu já melhorou bastante. O reservatório aqui, suspira a água do carro, está quebrado, também é comum. Tudo pintado aqui também, uma coisa horrorosa isso aqui, né? Vamos ver se a gente está melhorado nisso aqui depois. Mas de fiação elétrica, tirando um farol de neblina que estava com o suporte quebrado ali. A parte de faróis aqui está bem bonita. Aqui tem umas dicas isolantes, que eu vou sugerir o desmonte e a revisão, né? Isso aqui, possivelmente, meia-luz, né? Nos piscas, os caras acabam fazendo assim, daí fica aqui emenda horrorosa depois. E o Jack é que mostra aqui o que? O radiador, né? Está sem os coxins aqui, está apoiado. Não, não tem os coxins. Ah, não, está só o coxinho. Não tem a arruela que é mais cima do coxinho. Iria uma arruela de apoio aqui, arruela de apoio. Está só nos coxins, então ele está bem baixo. Aí os caras meteram um monte de borracha aqui, ó. Na tentativa de deixar ele preso no lugar, então. Isso aqui a gente vai ver para corrigir. O que mais que eu tinha visto aí para baixo? Bom, né? Parafuso, está um salseiro. Os parafusos de acabamento estão salseiros. Nada bate com nada, mas isso aí... Tudo era de se imaginar. Esse é o padrão, né? Os carros comumente chegam assim. E aí a gente resolve. Ah, sim. A mangueira de pressão do ar-condicionado, que passa aqui atrás, não é a mangueira do carro. Ela deve ter sido trocada aqui. Acho que utilizaram uma de um modelo mais antigo, 2.0, que vai dois transcutores de pressão, ao invés de um só, que nem aqui nessa geração. Então, se estiver o funcionamento correto, o transcutor lá embaixo correto, tudo bem. Dá para ficar. Tem um ventil ali no lugar. É uma peça a mais para vazar. Mas dá para ficar. Só que esse carro tinha um funcionamento de ar-condicionado anormal. Então, de repente, aí pode estar um dos indícios. Não vai ser o caso da gente mexer agora, mas já vale deixar isso notado para quando for levar no especialista, né? Já deixar ele sabendo desse detalhe. Mas é isso aí. O Jean já está lidando ali na parte de desmontar os montantes do carro. Vamos deixar o mais desmontado possível para amanhã baixar esse agregado. Tem muita manutenção que tem que fazer aí. A parte de pivôs, terminais, barras, os vazamentos de cárter, vazamento de bomba de óleo. Então, a gente vai baixar o agregado aí para fazer essas manutenções. Colem com a gente aí que daqui a pouco eu venho com novidades. Veja. Passaram por aqui. Tem palpite do porquê que está assim? Eu tenho. Trocar o sensor em rotação sem desmontar, né? Aí nós reformar aqui. Depois o cara nem entende porquê que... Às vezes gastar um pouquinho mais acaba saindo mais barato, né? Sim. Trabalho para resina aqui. Eu sei que vocês gostam, vocês gostam, vocês gostam, gostam, gostam de ver. Eu sei que vocês gostam. Olha ali a trava do bico. Essa trava? Que devia estar nesse bico. Ele faz o bago. Vem comigo, vem comigo que eu mostro. Então tá. Uma limpeza de bico bem recomendada aí também, né? Mas até pela equalização desses bicos. Esses bicos vão ser muito necessários depois de a gente botar o regulador ajustável de pressão. Olha, eu já tinha mostrado esse dinheiro da TBI, né? Apesar dos pesares e que a parte de água não tá muito adaptada. Tá bonzinho. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. Não sei se a gente já havia mostrado antes. Aqui onde é que tá quebrada a tampa de válvulas do cliente, ó. Tá trincada de fora a fora aqui, ó. Trincada de fora a fora aqui. E com essa trinca aqui ela baba óleo aí pra baixo. Então, por isso que tá sendo trocado. Eu também tenho palpite, eu tenho palpite, tenho palpite. Por que que ela tá quebrada? Será que é porque tá cheio de silicone? Os caras tão achando silicone aí, né? Aí na hora de apertar onde ficou esse excesso de silicone que ele represou, quebra mesmo, né? Quebra valendo. Então tá. Vamos seguindo aqui. Quebrei o torque desse suporte aqui do alternador. E aí ia quebrar o torque do suporte aqui de trás, ó. O que pega daqui lá atrás do coletor. Não precisei, não tenho suporte. Ó. Parabéns pro montador de motor. Já falei no outro vídeo desse carro, né Diego? Esse cara tinha que ser proibido de montar até a quebra-cabeça, Lego. Também usa a bomba, o machadete é nova, pelo jeito. Sim, bomba nova, a Shadek, que ele montou com a junta pra fora? Não, tá meio venda de óleo. Venda de água. Tá bom. Não é, pessoal, é triste aí. O cliente disse que mandou fazer todo o motor, né? Abriram pra 2.4 e tal. A gente já ficou na dúvida, porque o carro tá com um comportamento bem estranho, assim. Bem fraco, vamos ser bem realistas. Daí ele coloca tudo em xeque, né? Tudo a gente passa a questionar. Aí olha só, suspiro positivo aí do cárter. Totalmente entupido, tanto na tampa de válvulas quanto no cano aqui. Então, acreditar que um cara retifica um motor e me monta um motor assim. Se ele faz, dá pra imaginar a qualidade do serviço que ele tá entregando aí nesse retificado motor, né? Mas aqui é mais provável que não tenha feito nada, né? E mete o que dá ali pra dentro. A pressão de óleo de menos de um bar em marcha lenta depois de quente. Não é, fraco. No motor que vai nascer o morto, coitado. Mas é, bem triste. Mas tá aqui pra gente ir resolvendo devagarinho. Não vai ser tudo que nós vamos resolver fazer nessa primeira vez. Mas um dia vai ficar bem bom. Vamos contar mais um dia, tá se iniciando aqui na PW. A gente seguindo com a desmontagem do vectrão. O Jean, qual caiu pra trás e o que tu viu aí? Sim, eu levantei essa peça e botei de volta. Mostra o que eu vou dar. Dizem que existem dois tipos de coletor de vectas de 16 válvulas, né? Os já trincados e os que vão trincar, né? Mas existe um terceiro também. A bola de solda? É, os caras fizeram aí. Um cordão mais ou menos de solda no carro. Mas, como eu digo, isso aqui, todo vectro de 16, em algum momento, vai ter um coletor rachado, né? O que é que tá achando estranho, né? Sei lá. Mas aí, nesse caso aqui, tudo bem. Não é problema. Pode estar rachado à vontade. Porque o que vai ir pro carro é esse aqui. 421, dimensionado aí. Pela SPA Turco. Vai ficar lindo. E aí, a gente tira esse aí e joga fora, né? Dá pros pedrar aqui. Então tá, consegui aqui, trabalhando. Soltar o escape aí, pra depois pensar em baixar esse agregado escape. O objetivo pra hoje é agregado no chão, balanças fora, pra gente escravejar pivô. E, de repente, limpeza dessas peças aí. Essa lavagem de tudo isso aí. Depois a gente vai organizar aí tudo que tem pra ele aí. Tem uma pequena, grande quantidade de peças aí que foi chegando. E aí a gente faz um videozinho aí. Dica do Fábio, que a gente costumava... O dia que tinha mais apego, fazer o videozinho das peças usadas no carro. Aí a gente acabou descuidando em tempos recentes. E não tava mais fazendo. Vamos voltar a fazer. Depois eu organizo as peças aqui e mostro pra vocês. É isso aí. O dia vai seguir assim. Então tá, pessoal. Enquanto o dia já tá lá trabalhando, eu vou me divertir aqui um pouco. Tá aqui a lista de peças. Por enquanto, o vectrão ainda tá faltando coisa. Por exemplo, aí o abafador. Tá vindo um bar em round de inox também pro carro. Mas então o que a gente tem aqui? Como eu já havia mencionado. Coletor dimensionado de box aqui. 421 pela FTA Turbo. Lá atrás a gente tem água desmineralizada e aditivo aí concentrado rosa pela Tireno, né? 2 limpa-radiador aí pela Kombi. O carro tá com arrefecimento em colapso, né? Silicone noctite 598 pra fazer a vedação dos cárteres do carro. Essas juntas aqui são as juntas que vieram com o coletor SPA, mas a gente vai colocar junto original no lugar, né? Terminais axiais aí pela Via Mar. É o mesmo terminal dos dois lados. O código aí é 680027, né? Terminais de direção pela Via Mar também, os dois lados são iguais. No caso do Vectra, são iguais os dois lados, é o 503124, né? Temos aqui, retentor do VB pela Euring. Deixa eu ver se tem um código aqui. Tá aqui 135, 140. Retentor de comando pela GM, tá bom aí, né? Então tá aqui, ó, é o 245-877-38. Trava química de médio e de grande torque. Junta da tampa de válvula vai entrar uma Euring aí no lugar, então, ó. Então é 594203. Kit de coxins do amortecedor traseiros aqui. Vai, é o kit que acompanha o, não, o custódio lá do Vectra House conseguiu o original. 93-275-547. Par de amortecedores Monroy aí, ó. É o 334064mm, né? Também não tem lato. A tampa de válvulas vai entrar uma Templa aí, né? Uma TPA. É a Templa, né? É a que atendeu até agora aí sem maiores problemas. Então vai entrar no lugar também aí com os comprimentos da Vectra House. Aqui dentro o caninho aqui ele passa na frente do caçote do carro. Tava adaptado ali no carro, uma coisa horrorosa. Então vai entrar um original GM aí que o sódio conseguiu. Coisa maravilhosa, né? Aqui de desmanche, então, a tampa do brake lá, que a gente conseguiu uma em bom estado pra colocar. A caixa do car, o cliente tá toda estragada e aí a gente conseguiu uma em bom estado também. Temos aqui parte flexíveis pela TRW, dianteiros, né? Ó, meu RPFX 01020. A vareta de nível de óleo. A Antelma original GM, 93253969. Não tem mais coisas pra vir ainda, né? E tem mais coisas pra gente descobrir ali também. Um exemplo é o arranque. O arranque do carro funciona quando quer. Então ali a gente vai fazer a revisão completa do arranque, mas já vimos que aparentemente o arranque não é o de Vectra que tá lá no lugar. Depois eu mostro mais detalhes pra vocês. Mas é isso aí. Pra começo de peças, são essas aí. É, pessoal. Olha aí, ó. Fizeram aquela solda no coletor, ó. E botaram uma porca batendo na cabeça dela aí. Enferrujou. Segurou no lugar. Não entra chave nenhuma. Se nós não conseguir tirar isso aqui, vai ter que arrancar o cabeçote do carro pra levar pra uma tornearia pra arrancar o coletor. Então, olha o tamanho da bronca que o cliente se arrumou com isso aqui. Então, vou dar mais uma tenteada aqui, mas ferramenta nenhuma tá entrando ali. E do jeito que a porca tá batida, pelo jeito os caras colocaram ela dando martelada, né? Na borda dela aí. Com o cabeçote fora ainda, provavelmente. Possivelmente. Então aqui, vou dar mais uma tentada. E se não der, vamos ter que conversar com o cliente, ver o que ele vai querer fazer. Mas é difícil. Não sei o que dizer. Tô... Tô puto aqui embaixo. Tá aí. Jogamos o coletor longe. Micro retífica foi até quebrar. Depois de três horas girando o parafuso pra liberar espaço pra corte, sem danificar nada. Conseguimos cortar o prisioneiro aí. Praticamente quatro horas de trabalho, por causa do mecânico filha da puta. É a única palavra que descreve o corno do diabo desse. Vai se ferrar. Vou botar uma porca do coletor batendo. Mas tá aí. Vencemos. Não vai custar a saída de um cabeçote, mas... Vai custar algumas coisas aí pro cliente. Não sei nem o que falar. Vamos até parar aqui, vamos sair, dar uma volta, esparecer, porque a raiva é grande. Aí, pessoal, estamos quase morrendo de calor aqui. Seguindo, ó. Sugando os fluidos. Aí, a gente suga a água aí. Quer ver? Sugam o ferrugem. Aqui o caninho tá foda, né? Ó que ferrugem, Matheus. E aí, suga. Vamos sugar a água, né? Ó o que acontece. Ó a água voltando. Uau. Fazer de novo. Mostra, Líder. Sugei. Ou a válvula tá travada, aberta, ou tem um gato, né? Ou fizeram um furinho nela. É. Já vamos descobrir. E aí, gente. Continuando aqui o processo de desmontagem. É demorado, é danoso. Porque os caras fizeram questão de botar os parafusos tudo errado aqui, né? Aqui no suporte, ó. Tá um monte de parafuso tórax. Tudo com medo das cabeças, ó. Tudo errado. Tudo aqui tinha que ser tudo parafuso cestavado. Tá tudo nos parafusos tórax aqui. Então, o dia que o cara desmontou o motor, tava cheirado na cocaína. Na hora de voltar os parafusos pro lugar, foi voltando daquele jeito que ele achou que tinha que ser, né? E é fogo. É ruim o cara ter que ficar criticando o trabalho dos outros. Mas a raiva é tão grande por causa do trabalho que a gente tá passando que a gente não consegue não falar, né? Mas é isso aí. Estamos quase vencendo aí o agregado. Já começamos a ancorar o motor aí. A gente vai ancorar esse lado aqui ainda. O motor tá sem os suportes, né? Pra levantar ele mesmo aqui. O radiador já tá bem firme no alto aí. Pra gente poder descer o agregado. Já soltamos as vangueiras de direção hidráulica também. Então, é que é aqueles últimos detalhes que vão judiando da gente por causa dessa porquice que foi feita aí no carro, né? Mas vamos lá. Uma hora a gente vai vencer essa batalha. Eu não vi eu mostrado aqui também pra vocês, né? O carro tá sem uma das buzinas, né? Uma buzina só. A outra tá faltando. A gente vai ver até de repente a gente tem uma em casa. Não sei se é a que tá faltando aqui. Eu vou falar pro cliente aí quando ele quiser. Vou entrar aí com a buzina original certinho no carro. Então aí, vencemos o agregado do Vectra então, gurizada. Então, guardem bem aí essa imagem. Porque ele vai voltar bem diferente do que tá aqui. Mas tá aí. Tá vencido. Saímos vitoriosos hoje. Pega aqueles parafusos pra nós mostrar, gente. Tamanho da invernada que nós vamos ter pela frente aí com o parafuso. E esse é um parafuso certo. E um parafuso qualquer aí. A gente foi cortado. Na verdade era um parafuso do agregado, só que cortaram. Entendi. É. Diferença de comprimento. Vai nós lá agora catar o parafuso de novo em ferro velho, né? Aquela peregrinação que vocês conhecem, que só a Pw faz pelos clientes, né? Mas é isso aí. Então, a próxima etapa agora é começar a limpeza disso tudo. Tem bastante coisa pra fazer no carro. Então, a gente vai meio que se dividir. Eu vou ir pras faxinas, que eu já tô acostumado e gosto bastante até. Não quando tá assim, mas gosto. Já vai começar a desmontar os cárteros aí na segunda-feira. E aí eu vou levando vocês com a gente aí pra acompanhar a evolução desse Vectra. Porque a caminhada é longa. E aqui a gente tem que fazer tudo perfeito, porque em seguida o carro já volta pra nós pra fazer a segunda bateria aí da lista que o cliente não conseguiu aprovar agora por questões financeiras. Mas é isso que já pra, de repente, março já vai querer voltar o carro. Então, a gente tem que ir resolvendo tudo que dá, né? Pra evitar retrabalho depois. Mas é isso, galera. Encerramos por aqui. Vou pedir aquele dedão do joinha aí. Se inscrever no canal. Tenho deixado no final do vídeo aí o card pra inscrição no canal. Então, se inscrever no canal, deixar o joinha, recomendar aí, divulgar, ajudar nós a divulgar. Tem gente que gosta de mecânica, gosta de carro aí. Compartilha aí o nosso canal. E acompanha aí porque a saga vai ser longa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho